Existem três misérias diferentes que sofrimos todos que hemos nascido em este mundo material. Em sánscrito se chamam adiátmica, adidaivica e adipaudica klesha. Adiátmica são todos os sofrimentos que vêm do próprio corpo de um, de sua saúde, do seu estado mental, de suas limitações, tudo o que faz a um sofrer, incluindo os complexos de inferioridade que um pode sentir, etc. A adipaudica klesha são os sofrimentos que vêm hacia um de parte de outras entidades viventes, como os mosquitos, os animais venenosos, seres envidiosos, gente que querem roubar a um ou fazer qualquer dano que a eles parece um proveito para eles. Mejor dito, tudo o que as outras entidades viventes infringem em ti se chama adipaudica klesha. Adidaivica se refere aos sofrimentos que vêm das forças naturais, de as grandes influencias descontroladas de parte de nossa visão, as huracanes, os terremotos, as diferentes manifestaciones de climas, como excesivo frio, excesivo calor. Todo isso vem da natureza. Simbólicamente, na Índia, Durga Devi, a madre da natureza material, que também significa prisão, Durga, porque ela nos tem impressionados. Ela cargou um tridente e os três picos deste tridente representam os três tipos de miserias que todos temos que tolerar nesta vida. Importante é entender que nós não podemos mudar esta circunstância, porque nós fazemos muitos tentos de enderecer a situação e contrarrestar as diversas miserias, as miserias sempre têm um alcance mais largo e nos coxen em algum momento. Por isso, nós deveríamos mais bem perguntar por que estamos sujeitos aos três tipos de miserias. Neste mundo material, todos estamos situados em acordo com o que fizemos no passado. Todo é científicamente vinculado. E as experiências miserias que estão por vir, igual que os deleitos e maravilhas que estão por vir em esta vida, são preprogramadas por nossas próprias actividades e eles nos ensinam novamente que somos dependentes da misericordia, da natureza, da Deus, do Senhor, do Senhor, do Senhoríssimo, e que únicamente, quando nos entregamos a Ele totalmente, podemos pedir amnistia ante as mesmas miserias que estão por vir ainda, tomando bem em conta que somos nós nós mesmos as causantes dessas miserias, assim como temos colocado outras pessoas, outros seres em perigos, apuros, dificuldades, no passado ou na vida. Tudo isso vem em uma...